A Minha Vida Os Meus Sonhos Eu Procuro Acordar E Perseguir Meus Sonhos Mas Pra Realidade Que Vem Depois Não É Bem Aquela Que Planejei Eu Quero Sempre Mais Eu Quero Sempre Mais Eu Espero Sempre Mais De Ti Por Isso Hoje Estou Tão Triste Por Que Querer Estar Tão Longe De Poder E Quem Eu Quero Estar Tão Longe Longe De Mim 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 A minha vida, eu preciso mudar todo dia Pra escapar da rotina dos meus desejos Por seus beijos, dos meus sonhos Eu procuro acordar e perseguir meus sonhos Mas a realidade que vem depois Não é bem aquela que planejei Eu quero sempre mais, eu quero sempre mais Eu quero sempre mais de ti Por isso hoje estou tão triste Porque querer está tão longe de poder E quem eu quero estar tão longe Longe de mim 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 É a cena de rock mais radical e das mais autênticas que tem no Brasil, Salvador Valeu, Ira Longe de mim Longe de mim Longe de mim Longe de mim